A Escola de Duendes Então, Princesa Holly, me diga qual é o nome desta flor? Essa é fácil, Baba Plum. É uma margarida. Sim, sim. Um duende pode chamar de margarida, mas uma princesa fada chamaria de Belis Perenes. Belis Perenes. Correto. Agora, como se chama essa flor azul? Ah, flor azul? Ah, não, 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 não. Uma princesa fada chamaria de Riacintoides non scripta. Ah, Baba Plum, a aula de natureza é muito chata. Por que eu tenho que aprender os nomes certos de todas essas flores? Isso é o tipo de coisa que uma princesa fada precisa saber. Mas talvez eu não queira ser uma princesa fada. Olá, Holly. Oi, Ben. Aonde você vai? Estou indo para a Escola de Duendes. Ah, e o que você faz na Escola de Duendes? Nós aprendemos a fazer brinquedos. Parece divertido. E é mesmo. Duendes adoram fazer brinquedos. E eu sou um duende. Eu quero fazer brinquedos. Baba Plum, posso ir para a Escola de Duendes também? Mas você não é um duende. Você é uma princesa fada real. Ah, por favor, Baba Plum. Por favor, Baba Plum. Deixa a Holly ir. Ah, está bem. Mas eu irei com vocês também. Só para garantir que não vão arrumar nenhuma confusão. Tudo bem, mas vamos. Não podemos nos atrasar para a Escola de Duendes. Vamos 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 lá. A Escola de Duendes fica no topo da árvore. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, Duendes Ancião Sábio. Ah, Baba Plum. Oi, Sr. Duendes Ancião Sábio. Olá. A princesa Holly quer ver o que os duendes fazem aqui na sua escolinha. Hum, muito bem. Holly pode assistir a aula. Ah, oba! Mas sem mágica nem voo. Por favor. Tá legal. Holly, vem, senta aqui do meu lado. Sem voar. Caminhe suavemente. Voar não é permitido na Escola de Duendes. Só porque os duendes não sabem voar. Isso mesmo, professora Plum. Os duendes não sabem voar. Mas nós temos uma excelente audição. E os duendes são muito bons em fazer brinquedos. Então, hoje, nós vamos fazer brinquedos. Oba! Nós vamos continuar de onde paramos da última vez. Estou fazendo um carro de brinquedo. Eu estou fazendo um pato de brinquedo. E eu um helicóptero. E eu um barco. Estou fazendo um sapo de brinquedo. E eu um coelhinho. Eu estou fazendo um robô. Estou vendo que a Sr. Senhora Holly não tem brinquedo. Tá legal. Eu crio um por mágica. Zing, zang, zong, zessa. E um brinquedo apareça. Senhorita Holly, mágica não é permitida na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem fazer mágica. Os duendes fariam mágica se eles quisessem. Mas os duendes não fazem mágica. E somos duendes! Senhora Holly, pode trabalhar nesta coruja de brinquedo hoje. Obrigada, duende ancião sábio. E eu vou ficar com essa varinha, por enquanto, para que você aprenda como trabalhar da forma correta dos duendes. Sem mágica. Não se preocupe. Poderá pegá-la de volta no final da aula. Meninos e meninas, peguem seus martelos. E lembre-se de bater com cuidado. Ah, não! Eu não queria fazer isso. Não se preocupe, Holly. Eu vou consertar. Ainda estou com minha varinha mágica. Mas, Baba Plum, mágica não é permitida na escola de duendes. Ora, está tudo bem, Holly. Ninguém vai perceber. Que explosão foi essa? Ah, parece que tem uma tempestade se aproximando. Bem, contanto que não tenha nenhuma mágica acontecendo Eu garanto, Sr. Duende Ancião Sábio A Princesa Holly não está usando mágica Babáplan danadinha Caladinha Agora é hora de pintar seus brinquedos Lembrem-se, tenham muito cuidado Um pouco de tinta rende bastante Puxa vida, fazer as coisas sem mágica é muito difícil Talvez você só esteja precisando de um pouquinho de mágica Você tem certeza? Pode confiar em mim Zig Zag Cego, pintar o brinquedo Srta Holly, está fazendo mágica? Não, Duende Ancião Sábio, não sou eu Eu acho que é a tempestade lá fora Deve estar bem perto agora Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui Duende Ancião Sábio, e o que nós fazemos agora? Boa pergunta, Holly Agora vamos dar corda nos brinquedos Ganhei! Viva! Uau! Que legal! Anda! Faça alguma coisa! Babá Plum, essa coruja não funciona Não se preocupe, Holly Vou dar apenas uma ajudinha Babá Plum, você andou fazendo mágica? Só um pouquinho de tosinho de nada assim Para dar uma ajuda Você é uma fada muito danada Desculpe, Duende Ancião Sábio Não quero mais falar sobre isso E Holly Eu quero ver o que a sua coruja faz Ela não está funcionando Talvez tenha sido usada muita mágica durante a confecção Eu posso consertar Eu sou muito bom em consertar coisas Pronto! Isso deve resolver Viva! Viva! Obrigada, Ben Eu tentei fazer da maneira dos duendes Sim, Holly Eu sei que sim Mas não é nada fácil fazer brinquedos sem usar mágica Isso é fácil para nós porque... Somos duendes! Holly, aqui está a sua varinha Obrigada! E lembre-se Nada de mágica até você sair da sala de aula Sim, Duende Ancião Sábio E isto serve para você também, Babá Plum Sim, Duende Ancião Sábio Livros! Mas a bruxa tinha comido muitos pedaços de bolo e acabou dormindo Então a fadinha passou de fininho pelo gato que dormia Balançou sua varinha Abracadu, Abracadar As crianças descongelar e todas elas soltar E num segundo, o feitiço da bruxa foi desfeito Assim que o sol saiu e as estrelas foram embora Todas as crianças se viram de volta na segurança de suas camas Fim Mamãe, por que a bruxa congelou todas as crianças? Ah, eu não sei Talvez a bruxa não tenha gostado do barulho das crianças e sabia um feitiço para congelá-las Sim, obrigada, Babá Plum Ficar sem comer por um ano e um dia deve ter deixado aquelas crianças famintas demais Não, ela congelou totalmente as crianças Como ervilhas congeladas E ervilhas congeladas não ficam com fome Ficam Não! Ai, Atista, me diz uma coisa Para onde as estrelas vão durante o dia? Como disse, Ben? Você disse que o sol saiu e as estrelas foram embora Mas para onde as estrelas foram? Ah, bom Vamos ver o que o livro diz Aqui não diz para onde as estrelas foram Babá Plum, você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? É... não A gente pode perguntar ao Rei Tisto Ele sabe como o mundo funciona Sim, vamos lá perguntar ao papai Entre! Papai, papai Podemos fazer uma pergunta para o senhor? Mas é claro, Holly O que é? Poderia nos dizer para onde as estrelas vão durante o dia? O quê? Para onde as estrelas vão quando o sol aparece? Bem, elas vão... sim, elas vão... Na verdade, estou muito ocupado agora, Holly Nossa história diz que as estrelas foram embora Mas nossa história não diz para onde elas foram Ah, entendo Bem... Existem muitos livros na Biblioteca Real Um deles deve ter a resposta Boa ideia, Rainha Tisto Vamos lá, pessoal Puxa, é muito bagunçado aqui dentro É porque esses livros são mágicos Vocês são livros muito malvados Voando para todo lado sem parar Chispa! Podem voltar aos seus lugares A, B, C Em ordem, por favor Como vamos achar o que estamos procurando? Esses livros são mágicos É só perguntar Com licença, livros Para onde as estrelas vão durante o dia? Vocês têm alguma coisa sobre estrelas? Qualquer coisa? Olha só que letras mais lindas O que elas dizem, Holly? Aqui tem a resposta Aqui diz Estrelinha, sempre a brilhar Faça meu pedido, se realizar Ah, é um feitiço para fazer pedidos às estrelas Acho que esses livros mágicos só servem para feitiços Não para responder perguntas Mas, Babá, por que você não sabe a resposta? Eu sou Babá, não sou astrônoma Austriônoma? O que é isso? Ah, é uma pessoa que sabe muito sobre estrelas, o espaço, essas coisas Duendes sabem sobre muitas coisas Podemos perguntar à minha mãe e meu pai Seu pai e sua mãe são austriônomos? Ah, talvez Vamos lá saber Olá! Minha nossa! Mãe, pai Vocês dois são austriônomos? Não Somos duendes Vocês sabem para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, não Ah, ninguém sabe essa resposta A gente pode perguntar ao duende sábio ancião Sim, ele é sábio E é ancião E ele é um duende! Este é o retiro do duende ancião sábio Onde ele pensa sobre as coisas e fica sábio e... Essas coisas Pode entrar Olá! Olá! Olá, boa tarde para todo mundo Em que posso ajudar? Duende ancião sábio Nós temos uma pergunta A resposta não estava no livro de história É uma pergunta de duende Não é assunto de fada Então pensamos Já que você era o duende ancião sábio Mas é claro Podem perguntar o que quiserem Qualquer coisa mesmo Para onde vão as estrelas durante o dia? Vamos ver Façam outra pergunta Sobre esporte, talvez Você não é sábio mesmo, é? É só ancião Então duende ancião Você não sabe a resposta? Não Mas eu sei onde encontrá-la Onde? Sigam-me É muito longe Toda essa busca por resposta me deixou um pouco cansada Podemos pegar o elevador Liberem a porta, por favor Aonde estamos indo? Estamos indo A grande biblioteca dos duendes Grande biblioteca dos duendes Deve ser uma estante velha e empoeirada Minha nossa Isso é uma biblioteca Nós temos que fazer silêncio Puxa É enorme Existem tantos livros aqui Como evitam que fiquem voando e saindo de seus lugares? Estes não são livros mágicos, sua majestade Ah Então como você consegue achar o que está procurando? Perguntando ao nosso bibliotecário ancião sábio E onde está o bibliotecário ancião sábio? Posso ajudá-los? Você é o bibliotecário daqui? Sou Você sabe para onde as estrelas vão durante o dia? Ah sim A resposta está na seção de astrofísica Segunda fileira, referência 520.34 Por aqui Mas nós já procuramos a resposta nos livros Em que livros vocês procuraram? Procuramos no meu livro de história E procuramos em livros de feitiços mágicos Bem, existem livros diferentes para coisas diferentes Existem livros com histórias Oh, olha bruxas E livros sobre como as coisas funcionam Puxa, é um livro de foguete Existem livros sobre música Ai, puxa vida Música para doentes Minha preferida Livros sobre animais também Ah, galinhas Que interessante Livros sobre vegetais Ah, é Eu gosto de vegetais Principalmente ervilhas Podemos achar qualquer resposta Se procurarmos no livro certo Ah, aqui está Um livro sobre estrelas Será que ele vai ter a resposta? Vamos ver Estão todos confortáveis? Sim, família Tisho Em noites claras Podemos ver as estrelas brilhando no céu A luz que vemos de cada estrela é mínima A menor partícula de luz Nós só podemos ver porque o céu é muito escuro Prito O céu da noite é pura escuridão Isso mesmo, Holly Mas quando amanhece o dia e o sol aparece O céu fica mais claro e as estrelas desaparecem Mas mamãe, para onde as estrelas vão? Elas não vão a lugar algum O quê? Elas continuam brilhando no céu Mas não conseguimos mais vê-las porque o céu está muito claro É óbvio Eu sabia disso E quando o sol se põe e o céu fica escuro Conseguimos ver as estrelas novamente Quando o sol se vai É claro Então, papai Para onde o sol vai? Bem Duende Ancião Sábio? Esses livros com certeza devem responder essa pergunta, sua majestade Viva! Shhh Isso aqui é uma biblioteca Devemos fazer silêncio Viva! O dia da travessura Oi, Ben Olá, Holly Ganhei um brinquedo novo O que que é? É um telescópio Dá pra gente ver coisas que estão muito distantes Puxa vida Posso dar uma olhada? Pode sim Mas eu não estou vendo nada Tenta ajustar um pouquinho Continuo não vendo nada, Ben Por que que você está rindo? É um telescópio de brincadeira Ele deixa você com um círculo preto em volta do olho E você fica com uma cara engraçada Olha Por que você fez isso comigo? Hoje é o dia da travessura O que é o dia da travessura? É um dia muito especial em que todos os duendes pregam peças uns nos outros Parece divertido E é divertido Você aceita uma das minhas gomas de mascar? Sim, claro Isso não teve graça, Ben Desculpa Toma, aceita essa flor, Holly Não, obrigada Já cansei das suas travessuras bobas Tudo bem, pode deixar Ela não vai pular ou deixar o seu rosto sujo Você promete? Eu prometo Essa é a minha flor que esguicha a água Isso não tem graça Tem graça sim Bip, zap, zopo De cabeça pra baixo, seu doente bobo Me põe no chão agora Hora da aula, Holly Ah, olá, Ben O que está fazendo de cabeça pra baixo? Socorro, socorro Princesa Holly Isto é obra sua A culpa toda é do Ben Ele ficou pregando peças em mim Nunca use mágica com raiva Isso pode ser muito perigoso Desculpe, Baba Plum Holly, ponha o Ben no chão Me desculpe Ufa, bem melhor Bom, e que história é essa de peças? É o dia da travessura Eu adoro travessuras Eu não acho que sejam muito engraçadas Você devia aprender a ter senso de humor, Holly Vamos, Holly Vamos nos divertir Sim A lição de hoje pode ser como se divertir Pode ir Ah, tá legal Feliz dia da travessura Feliz dia da travessura Feliz dia da travessura É divertido Oh, é uma aranha Olha, é uma aranha de brinquedo O papai prega essa peça todo ano Oh, feliz dia da travessura Senhor Duende Eu sinto muitíssimo, Princesa Holly Eu espero que ele não tenha assustado você Tá legal É engraçado Oh, olá, olá, Princesa Holly Você está tendo um bom dia da travessura? Sim Agora gosto de travessuras Travessuras Queria que a Babá Plum estivesse aqui Ela adora travessuras Eu não sabia que a Babá Plum gostava dessas coisas Sim A Babá tem um excelente senso de humor É mesmo Então talvez a gente possa pregar umas peças nela Para o caminhão dos duendes Vou avisar a Babá Plum que você está aqui Não, não, Princesa Holly Uma travessura deve ser surpresa Vai ser divertido Estou muito ocupada Quem poderá ser? Olá O que deseja? Olá O que deseja? O quê? O quê? Por que está repetindo tudo o que eu falo? Por que está repetindo tudo o que eu falo? Eu não tenho tempo para isso Eu não tenho tempo para isso Seu duende bobalhão Seu duende bobalhão Oh Acho que a Babá não achou divertido Achei que tinha dito que ela gostava de travessuras E ela gosta Vamos experimentar outra Muito bem Esta é a minha favorita É um pequeno rato de brinquedo Ah, a Babá Plum não gosta de ratos Ela vai gostar deste aqui É divertido É divertido Pode entrar Socorro, socorro O que é isso? Ela está rindo? Ah, parece que sim Oh, oh Desprende Vamos entrar e brincar também Socorro Oh, oh, oh Feliz dia da travessura Isso não teve graça Duende ancião sábio Oh, mil perdoes Babá Plum Permita-me dizer o quanto você está encantadora Hoje O que é isso? Será mais uma travessura boba? Não, não mesmo Você está muito bonita hoje Posso tirar uma foto sua? Claro, claro que pode Oh, quanta gentileza Diga queijinho 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 O que é isso? É queijo fedido de duende Eca, é fedorento mesmo Sim É queijo fedido de duende de primeira qualidade Isso não teve a menor graça Senhor duende ancião sábio Oh, teve sim Eu vou transformá-lo numa lesma Mas Babá Plum Você disse para não causar mágica com raiva Não estou com raiva Ora, onde está minha varinha? Mas, mas, mas Foi só uma travessura Sim E aqui vai outra travessura Duende lesma Babá malvada Você disse para não causar mágica quando está com raiva Sim Feliz dia da travessura Lesma sabe tudo Ah, o que uma lesma faz aqui? Sabe, papai O duende ancião sábio pregou peças a Babá Plum E ela ficou com raiva E jogou um feitiço nele O duende sábio estava apenas se divertindo Você não tem senso de humor, Babá Plum Desculpe, majestade Babá Plum, por que você o transformou numa lesma? Ah, era para ser uma travessura engraçada E foi engraçada? Não, majestade Ele não parece muito feliz Não estou surpresa Transforme-o de volta no duende ancião sábio, Babá Plum Tudo bem, majestade Duende bobo, seja você de novo Vossa majestade Muito obrigado pela sua ajuda Está tudo bem Permita-me dizer que está realmente deslumbrante hoje, vossa majestade Por acaso posso tirar uma fotografia sua? É claro Espera aí, majestade Agora não, Babá Plum Estão tirando uma fotografia minha Diga queijinho 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 Eu não resisto a fazer travessuras É o dia da travessura E eu sou um duende Muito engraçado Feliz dia da travessura 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 Feliz dia da travessura